Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar uma história diferente. O nome dela é Bruxa Bruxa, venha para a minha festa. Bruxa Bruxa, por favor, venha para a minha festa. É, obrigada, irei sim, se você convidar o gato. Gato, gato, por favor, venha para a minha festa. Obrigado, irei sim, se você convidar o espantalho. Espantalho, espantalho, por favor, venha para a minha festa. Obrigado, irei sim, se você convidar a coruja. Coruja, coruja, por favor, venha para a minha festa. Obrigada, irei sim, se você convidar a árvore. Árvore, árvore, por favor, venha para a minha festa. Obrigado, irei sim, se você convidar o duende. Duende, duende, por favor, venha para a minha festa. Obrigado, irei sim, se você convidar o dragão. Dragão, 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 por favor, venha para a minha festa. Obrigado, irei sim, se você convidar o pirata. Pirata, pirata, por favor, venha para a minha festa. Obrigado, irei sim, se você convidar o tubarão. Tubarão, tubarão, por favor, venha para a minha festa. Obrigado, irei sim, se você convidar a cobra. Cobra, 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 por favor, venha para a minha festa. Obrigada, irei sim, se você convidar o unicórnio. Unicórnio, unicórnio, por favor, venha para a minha festa. Obrigado, irei sim, se você convidar o fantasma. Fantasma, fantasma, por favor, venha para a minha festa. Obrigado, irei sim, se você convidar o babuíno. Babuíno, babuíno, por favor, venha para a minha festa. Obrigado, irei sim, se você convidar o lobo. Lobo, lobo, por favor, venha para a minha festa. Obrigado, irei sim, se você convidar o chapéuzinho vermelho. Chapéuzinho vermelho, chapéuzinho vermelho, por favor, venha para a minha festa. Obrigada, irei sim, se você convidar as crianças. Crianças, crianças, por favor, venha para a minha festa. Obrigada, irei sim, se você convidar a bruxa. Fim. Gostaram da história? Eu adorei. Um beijo e até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.